Olá, boa noite. Muito obrigado pela sua companhia neste sábado. O JPB 2, para todo o estado da Paraíba, já está no ar. A gente começa esta edição falando da campanha de vacinação contra a gripe, que aconteceu hoje. Até o final da manhã, a Paraíba conseguiu imunizar 37% das pessoas que precisam tomar a vacina. Quem perdeu pode ir ao posto de saúde até o dia 31 de maio. Depois do intervalo, tem a repercussão aqui no estado do corte de verbas das universidades feito pelo governo federal. O JPB volta já. Essa semana, o Ministério da Educação anunciou cortes de verba nas universidades e também nos institutos federais. Aqui na Paraíba, isso já aconteceu e acima do que foi anunciado pelo governo federal. Para poder provar essas delícias aqui, Euda Branco. É isso, Eberto. E hoje quem ficou na vontade aqui fui eu, total. Fila enorme, festival, parabéns. Bacana demais. Obrigado pela participação. Olha só, a gente vai agora para mais um intervalo. E na volta você conhece o trabalho de um artista plástico aqui de João Pessoa, que inspirou, olha só, um souvenir da Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Aguarda aí, é rapidinho. É depois do intervalo. O artista plástico aqui de João Pessoa vai ser destaque na Copa de 2022 no Catar. A gente está falando de Tito Lobo, que recebeu uma visita inesperada com um pedido mais surpreendente ainda. Quem explica tudo para a gente é Plínio Almeida. Vamos ver. Um dos artistas plásticos mais reconhecidos da Paraíba, Tito Lobo é um grande representante da arte na IFE. Que lindo, que bacana. Tomara que traga sorte para a gente. O JPB 2 termina aqui. Você fica agora com o Verão 90. Logo depois tem as notícias do Brasil e do Mundo no Jornal Nacional. Uma boa noite e um ótimo domingo para você. Mundo no Jornal Nacional. Mundo no Jornal Nacional.